Pobre dos ritos Pobre dos ricos Quem não conhece toda magia da liberdade Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa se todo esse dinheiro Não compra amigos, estrelas O amor verdadeiro Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa se todo esse dinheiro Não compra amigos, estrelas O amor verdadeiro Eu tenho sorte porque sou pobre Me sobra tempo, me sobram sonhos Tenho de sobra sonhos e garra Muita esperança pra conquistar Músicas lindas para cantar Beijos tão doces para beijar Pois tenho todo o tempo do mundo O que me salva a cada segundo Tudo que tenho é dividido Minha riqueza são meus amigos Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa se todo esse dinheiro Não compra amigos, estrelas O amor verdadeiro Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa se todo esse dinheiro Não compra amigos, estrelas O amor verdadeiro Não compra amigos, estrelas Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa se todo esse dinheiro Não compra amigos, estrelas O amor verdadeiro